Desafio 30 dias sem desculpas. São mais de 3.500 pessoas engajadas. E uma dessas pessoas hoje veio me perguntar Guilherme, é só eu correr que eu emagreço? Não. Você tem que ter um negócio chamado déficit calórico. Que é basicamente você queimar, você gastar, você consumir mais calorias do que você ingere. Meu objetivo é perder 6 quilos ao longo desse mês e ficar com 10% de gordura corporal. E aí, top desafio? 30 dias sem desculpas. Bora pra cima.